Seu celular está interagindo sozinho, está tendo toque fantasma, teclas pressionando sozinho a botão de voltar, enfim, os botões estão pressionando sozinho Ou ele começa a pressionar em lugares aleatórios ou em algum lugar específico, então você está no vídeo ao certo No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como resolver todos esses problemas de bug do toque screen, tá pessoal? Vocês vão vir aqui em configurações, aqui agora vocês vão procurar a opção de acessibilidade, procura acessibilidade aí no teu aparelho Aqui agora vocês vão procurar esta opção, interação e habilidade manual Em seguida vocês vão vir aqui, ó, ignorar toques repetidos, pronto, olha, olha só, pressionou aqui, já foi pessoal Está desativado, vou ativar Aqui agora o que acontece pessoal, vou testar aqui, ó De maneira nenhuma ele vai ficar com isso aqui, ó, na tela, ó, não sei se no gravador de tela aí está mostrando Ele vai ficar mostrando aqui, mas só quando você toca, ó, só quando você toca vai aparecer isso aqui Isso aqui não incomoda em nada O que, o que é que isso aqui faz, mano? Isso aqui vai mapear o toque, então Isso, isso, é, você ativando isso não tem como o celular ele bugar o toque screen mais Só vai aceitar o toque que você pressionar, tá? E se, se ainda assim continuar, você pode aumentar aqui o tempo, tá pessoal? Você pode aumentar o tempo para 2 segundos, 3 segundos, enfim, o meu eu gosto de deixar aqui, ó, em 1 segundo, tá pessoal? Então, se gostou do vídeo, se gostou da dica, deixa seu like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, tamo junto